Seu Ancaps, e nós vamos falar da investigação do TSE em cima da intérprete de Libras do Bolsonaro. É, meu amigo, o pessoal chegou neste ponto. É aquilo que eu falo pra vocês. Tem dois objetivos isso daqui. Primeiro, criticar Bolsonaro de todas as formas possíveis. Acha tudo que puderem, qualquer coisa, qualquer buraco que acharem, vão tentar processar Bolsonaro. E segundo, amedrontar as pessoas que estão próximas a Bolsonaro. Se você ajudou o Bolsonaro, se você contribuiu com a campanha do Bolsonaro, eles vão tentar dar um jeito de botar uma investigação e coisa e tal pra dizer que não pode. Como assim? Que absurdo isso é a favor de Bolsonaro. Não pode isso, né? Olha só o nível que chegaram. Vamos entender essa ação aqui? Porque tem uma curiosidade muito engraçada. O objetivo dessa ação aqui, segundo diz o pessoal, é que Bolsonaro teria usado o Palácio do Alvorada pra fazer campanha eleitoral antecipada. Aquelas lives que ele fazia lá no Palácio do Alvorada, aquilo seria campanha eleitoral antecipada e, ainda por cima, desvio de recursos públicos, porque estaria usando a biblioteca do Palácio do Alvorada como isso. E, curiosamente, vocês sabem, o Lula tem feito a live semanal dele no Palácio do Alvorada. É, mas eu não sei se o STF vai ter problema com isso daqui, não. Você sabe como é que funcionam essas coisas, né? É só pra um lado mesmo. A perseguição é descarada, não tem lei, não tem padrão, não tem nada. É só perseguição. Pois bem, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá, usando o arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu tô sem o sistema aqui pra acreditar quem foi que sugeriu a notícia, mas agradeço a todo mundo que sugeriu. E agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem acompanhado essa perseguição implacável ao Bolsonaro, né? Típica de regimes bolivarianistas aqui da América Latina. O Maduro faz a mesma coisa com a oposição dele lá. O cara da Nicarágua, o Ortega, faz a mesma coisa com as oposições deles lá. Manda prender, torna inelegível, proíbe de concorrer, quer processar, quer botar na cadeia. É exatamente a mesma coisa. Quem achava que com o Lula o Brasil iria se tornar uma Venezuela, não iria coisa nenhuma, já viramos. Do ponto de vista político, já há perseguição igualzinho na Venezuela, sem tirar nem pôr. Muito difícil o Bolsonaro concorrer em 2026, muito difícil a gente ter de novo uma eleição limpa por aqui. Eu espero que a população e o próprio judiciário acordem nesse meio tempo entre agora e 2026 e percebam o problema que eles estão causando na população brasileira. Ninguém vai deixar de gostar de Bolsonaro só porque vocês estão criticando ele por coisas absolutamente irrelevantes como intérprete de Libras e coisa e tal. O problema todo é, ao contrário, isso pode gerar na população um dissabor muito grande com a democracia, entre aspas, brasileiras. Ou seja, o pessoal começar a dizer que a democracia brasileira é a democracia venezuelana. A mesma coisa lá do Maduro, de prender o opositor, de proibir o opositor de participar de eleição. Enfim, vamos ver como é que isso vai caminhar até lá. E uma das coisas que eles tentaram agora é na ação em que o Bolsonaro está sendo acusado de desvio de uso do Palácio da Alvorada e de campanha antecipada. Justamente eles estão querendo que a intérprete de Libras, como é que é o nome dela? Elisângela Castelo Branco, ela fazia a parte de interpretação de Libras e ela participou também de alguns materiais de campanha do próprio Bolsonaro na eleição também. E daí eles estão querendo saber se ela era paga pelo Palácio do Planalto, se ela era paga pelo Palácio do Planalto e trabalhou na campanha dele, teria sido desvio de recursos e coisa e tal. Uma coisa absolutamente irrelevante no final das contas. Mas é aquele negócio, a perseguição é implacável, eles querem achar alguma coisa. E não é só isso, como eu falei pra vocês, não é só querer achar alguma coisa. Eles querem também perseguir as pessoas que estão próximas de Bolsonaro pra tentar afastar elas. Não, não pode? Você tá quieto e ficando próximo de Bolsonaro? Olha, você vai ser processado, você vai ser chamado lá no TSE pra responder se você mandou dinheiro pra ela. Olha só o que eles dizem aqui. O Tribunal Superior Eleitoral convocou a intérprete de Libras, Elisângela Castelo Branco, que acompanhava o ex-presidente Jair Bolsonaro nas lives lá do Palácio do Alvorada, pra prestar esclarecimentos sobre a remuneração no período eleitoral. O objetivo é esclarecer qual foi o papel desempenhado por ela em uma live em setembro do ano passado. O PDT questiona o uso de bens públicos e de serviços custeados pelo governo pra realização da transmissão e gravação de um evento de caráter eleitoral. E por que o Bolsonaro tava gravando a live no Palácio do Alvorada? Olha que lógica tem isso. Ele gravou no Palácio do Alvorada porque era onde ele estava no momento. Live? Igual esse vídeo que eu tô gravando aqui. Eu tô gravando isso aqui num quarto de hotel aqui em Fort Lauderdale, aqui em Miami. Ou seja, você grava onde você quiser. Não tem nada de diferente, não tem nada de excepcional o local que você tá. Ah, gasta alguma energia elétrica? Gasta alguma energia elétrica. Mas fora isso, não faz diferença nenhuma, né? Enfim, tanto que Bolsonaro continuou fazendo as lives deles numa casa lá na Vila Planalto pra não desobedecer o TSE. O TSE inventou esse monte de regras aqui pro Bolsonaro. Como eu falei pra vocês, pro Lula? Olha só o Lula aqui. Será que eles vão perguntar se o Marcos Uchoa tá sendo pago pelo Palácio do Planalto? Tem que ver, né? Quem que tá pagando o Marcos Uchoa pra participar dessas lives do Lula, né? E essa estrutura toda aqui, essa mesa aqui, não é do Palácio do Alvorada, não é do Palácio do Alvorada, tá aqui, esse aqui é o Palácio do Alvorada. Enfim, mas a gente já sabe que essa coisa toda é perseguição pura. Não tem nada de problema real, nada de problema nenhum. O objetivo deles é tentar botar o nome do Bolsonaro o mais associado a coisas ruins possíveis na mídia, porque a expectativa deles é que a maior parte das pessoas não para pra pensar muito. Só vê que Bolsonaro está sendo acusado de e para por aí. Nem se preocupe em entender exatamente de que ele tá sendo acusado, né? A verdade é que isso mudou com a informação descentralizada e distribuída. As pessoas têm entendido melhor o que tá acontecendo e tem ficado muito claro para as pessoas o quanto de perseguição absurda tem nesse negócio da imprensa. O quanto a imprensa quer porque quer fazer Bolsonaro parecer ruim. Não só a imprensa. Se fosse só a imprensa, menos mal. O judiciário também, a gente vê o judiciário dando um jeito de distorcer lei, distorcer processo para tentar perseguir Bolsonaro. E o outro objetivo, como eu disse, é justamente afastar as pessoas que estão próximas a ele, né? Então ela vai ter que falar sobre isso, vai ter que ir lá no TSE e eles vão cruzar, olha só, técnicos do TSE também vão cruzar dados para saber se há registro de doação de dinheiro feita por Elisângela nas prestações de contas da campanha de Bolsonaro do PL. E se tiver? Qual o problema? O que tem de errado? Ela doar dinheiro para ele. Se ela gosta do cara, se ela é eleitora dele, ela pode doar dinheiro para ele. Qual que é o problema disso, né? Ou seja, o que eles querem é caçar alguma coisa para culpar ela. Eles querem botar ela como alguém ruim nessa história. E para que isso? Ela tem alguma importância? Não. Como pessoa, não. Mas é aquele negócio. Uma das coisas bacanas que Bolsonaro tem é justamente devido ao trabalho da Michelle Bolsonaro com intérprete de Libras, com pessoal surdo e coisa e tal. Ele é bem visto por esse povo, né? Então querem bater nisso daí? Não, não pode. Bolsonaro não pode ter nenhuma qualidade. Ele tem que ser só criticado, não pode ser elogiado por nada, né? O Lula, por exemplo, faz a live dele sem intérprete de Libras. faz alguma diferença? Para o pessoal, para algumas pessoas fazem. Para a maior parte não faz diferença. Bolsonaro fazia a questão de ter a intérprete de Libras nas lives dele. Agora estão querendo criticar ele por isso, né? Para você ver o nível que chegou a essa perseguição. Realmente, alguma coisa absurda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.